A presença informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio das senhoras Sinara Inácio Meirelles Schena, diretora-presidente da Companhia de Saminhamento do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativas ao requerimento número 2758-2015, de 10 de novembro de 2017, e Paula Maria Nasser Cury, chefe da Subsecretaria de Assessoria Técnico-Legislativo, da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento número 4822-2016. Dos senhores Aldimar Rodrigues Filho, superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento Vale do São Francisco Odevasp, superintendência regional de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento número 8149-2017. O senhor Antônio Embaçaí, ministro de Estado da Presidência da República, prestando informações relativas ao requerimento 8613-2017, Anderson Ferreira, superintendente de Coordenação de Relacionamento com Agentes Públicos da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 8878-2017. Gustavo Gastão Corsinho Cardoso, diretor-geral da Arçai, encaminhando cópia de convites anteriores enviados pela Arçai a esta casa, convistos à participação dos parlamentares, na audiência realizada por essa agência reguladora para debater a revisão tarifária da Copasa. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Requerimento de número 9.316, turno único, que requer que seja formulado voto de congratulação à EDF na pessoa do seu diretor-geral, o senhor Paulo Abranches, pela decisão de escolher o Brasil, especialmente Minas Gerais, como uma de suas propriedades em projetos de energia renováveis. De autoria do nobre deputado Gil Pereira, está em discussão, em votação. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 9.784, 2017. Deputado Gil Pereira, requer que seja formulado voto de congratulação ao senhor Helder Barbário, ministro da Integração Nacional, pela iniciativa histórica de disponibilizar, a partir de 2018, os fundos constitucionais para o financiamento de energia solar fotovoltaica para pessoas físicas. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.786, 2017. Deputado Gil Pereira, requer que seja encaminhado ao Ministério da Integração Nacional pedido de providências para que a área mineira da Sudene também tenha acesso ao financiamento de energia solar fotovoltaica para pessoas físicas através dos fundos constitucionais. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.797, 2017. Requer que seja formulado voto de congratulação com Miriam Pena Diniz, diretora de Novos Negócios da empresa Emap Solar, pela conquista como grande vencedora do prêmio Grandes Mulheres 2017, promovido pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, pelo Facebook. De autoria, deputado Gil Pereira, em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 9.861, 2017. Requer que seja encaminhada à Companhia Energética do Estado de Minas Gerais pedido de providência para tornar público o contrato firmado para a venda de energia para a Samarco, fazendo constar valores envolvidos e a especificação da eventual revenda dessa energia pela mineradora. Autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passo para a terceira fase. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gil Pereira, deputado que subscreve, seja encaminhada à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, CIEMG, ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, pedido de providências para que seja implementado em Minas Gerais um projeto igual ou similar ao Programa Industrial Solar, lançado pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, FIESC, no último dia 23. O referido programa tem como objetivo incentivar a geração de energia solar pelas indústrias, ajudando a construir um futuro mais sustentável e tornando o setor produtivo mais moderno, eficiente e competitivo. Em discussão, requerimento. Deputados que queiram discutir. Em votação, aprovado. Na terceira fase da reunião, vamos abrir espaço para manifestação dos presentes. convido para que possa sentar à mesa, como temos o espaço hoje. Vou convidar para que possa sentar aqui acima conosco o vereador João Paulo Castro Ferreira, da cidade de Carmo, do Rio Claro, que aqui representa a Câmara Municipal desse município. Convido o vereador para que possa sentar à mesa conosco, agradecendo a gentileza dos colegas. Nós realizamos uma audiência pública na cidade de Carmo, do Rio Claro. Obrigado, deputado Gil Pereira, deputado Antônio Carlos Arantes. Nós realizamos na cidade de Carmo, do Rio Claro, no ano passado, uma audiência pública para tratar da questão da COPASA, a dificuldade da população de Carmo, do Rio Claro. E acho que de todo o Estado de Minas Gerais, hoje, com a questão da COPASA, principalmente com a taxa de esgoto. E dessa audiência pública, saiu um requerimento pedindo a visita da direção da COPASA à cidade de Carmo, do Rio Claro, e também a visita da ARSAI, que é a agência reguladora à cidade de Carmo, do Rio Claro. Nós recebemos o ofício do vereador João Paulo, que pediu espaço nessa tribuna e nessa Assembleia para que possa se manifestar a respeito da referida visita. Tem a palavra... Presidente, pela ordem, bem rapidamente. Tem a palavra o deputado Duarte Bechir. Ok. Eu queria saudar aqui a presença do vereador João Paulo e a iniciativa brilhante de vossa excelência, aí com o deputado João Vítio Xavier, o deputado Antônio Carlos Arantes, que é daquele pedaço de chão encantado também, na região de Carmo, do Rio Claro. é das cidades que têm a maior parte banhada pelo Lago de Furnas, uma cidade maravilhosa, e já tive a ocasião de poder visitá-la, e queria aqui registrar, nesse momento, o apoio a esse pleito. Nós temos aí, nas nossas viagens, nos nossos compromissos no interior, muita demanda relativa a essa condição. Iniciando aqui, nessa comissão, o debate, se encontrando um caminho a ser percorrido e que possamos, lá no final, achar o meio termo, é o que nós desejamos. Então, eu queria deixar registrado o meu apoio a essa iniciativa, desejando que encontremos solução para esse problema, que não será tão somente uma solução para Carmo, do Rio Claro, mas será uma solução para toda Minas Gerais. Eu quero parabenizar e pedir licença. Estou aqui participando de forma colaborativa a esse talento do rádio, a esse deputado muito inteligente, que contribui muito com Minas nos debates aqui dentro. Pedir licença para me ausentar, mesmo com a chegada do novo vereador. Eu quero me retirar por ter um compromisso também assumido agora. Desejo sucesso no trabalho e conta com o nosso apoio. Boa tarde a todos. Eu vou, então, inverter a pauta por 30 segundos para ainda contar com a presença de V. Exª e com o quórum devido. Eu vou apresentar aqui o requerimento, já antecipando o que faríamos ao final, para convidar, o requerimento de convite à presidência da Arçai para ser ouvida aqui nessa comissão de Minas Energia. Então, o requerimento está em discussão, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ok. Me dá licença, que eu preciso ausentar. Bom trabalho aí. Eu passo ao período de oitivas dos cidadãos. Passo a palavra... Pergunto ao deputado Antônio Carlos Arantes se gostaria de se manifestar agora ou mais à frente, após a... Sr. Presidente, vamos passar a palavra para o João Paulo e ele fala, mas depois a gente comenta. V. Exª, que é o nosso mais caro e nobre representante daquela querida região do Sudoeste Mineiro. Com a palavra, o vereador João Paulo de Castro Ferreira. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer, mais uma vez, o espaço que essa comissão tem disponibilizado para que nós possamos discutir esse assunto que tem cada vez mais atrapalhado, não só o município de Carmo do Rio Claro, como todo o Estado de Minas Gerais. O deputado João Vítor Xavier gentilmente nos cedeu esse espaço, hoje na companhia do deputado Antônio Carlos Arantes, que conhece de forma bem profunda os problemas de Carmo do Rio Claro, já há muitos e muitos anos. É um deputado que vem lutando pelo benefício de Carmo do Rio Claro e nessa questão específica da Copasa não é diferente. Há um tempo atrás, conforme o presidente dessa comissão disse, essa comissão pediu que a Arçai fizesse uma fiscalização em Carmo do Rio Claro a respeito dos serviços prestados pela Copasa naquele município. E isso foi feito na semana passada. Porém, foi feito de uma forma que, como cidadão, aqui não estou dizendo nem como vereador, eu fiquei espantado com a cumplicidade existente entre Copasa e Arçai. É uma coisa realmente que faz com que a Arçai não cumpra o seu papel de fiscalização. Isso eu pude ver. A Copasa, que é a fiscalizada, foi avisada da fiscalização pelo órgão fiscalizador com uma semana de antecedência. Enquanto os vereadores, o prefeito do município, foi avisado apenas no dia com o representante. Quando eu cheguei à Câmara dos Vereadores, é de desanimar qualquer um. O representante da Copasa, o chefe do escritório da Copasa, estava no subsolo da Câmara dos Vereadores, e o diretor regional da Copasa, que nunca vai a Carmo do Rio Claro, foi em algumas oportunidades, uma na audiência pública que vossas excelências nos brindaram com a presença, e a outra naquela oportunidade. Estavam lá, ciceroneando, o representante da Arsaia durante a visita. Ou seja, que fiscalização é essa? Nós não fomos convidados para poder acompanhar a fiscalização na EDI, mas, como essa luta da Copasa é uma luta que nos interessa muito, nós fomos de penetra até a fiscalização, e realmente é uma coisa muito curiosa, viu, deputado João Vitor? O representante tirou meia dúzia de foto das questões ali, e perguntava ao representante da Copasa, por exemplo, quantas vezes você troca areia aqui? Não, troco três vezes. Ele anotava no relatório dele que certifica que a Copasa tocava três vezes. Aí eu pergunto à vossa excelência, deputado Arantes, se ele falasse 18, ele escrevia 18 também no relatório? Ou seja, não há fiscalização, não houve fiscalização. O que houve ali, ao meu modo de ver, foi um jogo de cena a fim de justificar a essa casa que o serviço que deveria ser feito estava sendo feito. Isso é uma cusparada na cara da população de Carmo do Rio Claro, que pagava uma taxa de quase 93%. Nós conseguimos suspender essa taxa por uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, e, infelizmente, na semana passada, em sede de agravo, o Tribunal de Justiça devolveu o direito à Copasa de cobrar os 93%, coincidentemente, na mesma semana da visita da Arçai, e nada mudou. Nós temos um serviço de esgoto que não é prestado em algumas partes do município. Nas partes do município que ele é prestado, ele não é prestado de forma suficiente e de forma a contento. A própria perícia solicitada pelo Ministério Público comprovou isso e cobrando, no máximo, de 93%. Nós temos pessoas ali, esse mês um cidadão me apresentou, mandou hoje aqui, uma conta da Copasa de R$ 800,00, e não tem o tratamento de esgoto. E a nossa última esperança, na verdade, era a fiscalização da Arçai, e que mais me parecia um jogo de cena. Então, eu peço mais uma vez desculpa por estar ocupando o tempo de vocês com esse tema que já está sendo exaustivo para vossas excelências, para o deputado João Vitor Xavier, para o deputado Antônio Carlos Arantes, para o deputado Fabiano Tolentino, que também é um incansável nessa luta da Copasa, mas, infelizmente, a população vem sofrendo e vai sofrer cada vez mais. Isso é inadmissível. Nós não temos mais para onde correr em relação à Copasa. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço e agradecer o carinho que essa comissão vem tratando dessa questão e pedir a vocês providências nesse sentido para que a população, não só de Carmo do Rio Claro, mas de todos os quase 700 municípios de Minas atendidos pela Copasa, passem realmente a ter uma fiscalização concreta e não um jogo de cena, uma fiscalização de pai para filho, como tem acontecido. Obrigado, deputado. Eu agradeço a sua manifestação, vereador João Paulo, e quero acrescentar que, V. Exª, jamais é incômodo nessa comissão, é sempre muito bem-vindo aqui, em especial pelos óbvios motivos que o trazem a essa comissão, e esse motivo em especial, que é a defesa da população de Carmo do Rio Claro. Nós estivemos lá juntos, eu, deputado Antônio Carlos Arantes, V. Exª, deputado Fabiano Tolentino, para discutir com a Copasa local o serviço que não é feito, que não é entregue à população, porque eu tenho dito repetidas vezes, o que se faz hoje pela Copasa é um estelionato. A Copasa cobra por um serviço que não entrega à população. E essa comissão continuará atenta, cobrando, e, se a Arçai não faz o seu trabalho de fiscalizar, saiba a Arçai, saiba a Copasa, que a Assembleia Legislativa o fará. E é por isso que estamos mandando o requerimento aprovado por essa comissão, para que a direção da Arçai venha aqui dar explicação dessas graves denúncias que estão sendo feitas. A Arçai é um órgão independente de fiscalização. A Arçai não pode fazer um jogo entre amigos com a Copasa. Cabe à Arçai fiscalizar a Copasa, porque, como órgão controlador, o primeiro compromisso da Arçai é com o cidadão, é com o consumidor, é com a população. E, assim, esperamos que a Arçai haja. Aguardamos aqui, ansiosos, a presença da direção da Arçai para prestar esclarecimentos. Com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Cumprimentar, deputado João Vitor, e cumprimentar pela ação firme, tem rumo, tem idealismo, e tem feito desta comissão uma comissão realmente um grande instrumento e uma ferramenta para defender o cidadão. E, nesse caso, então, ela nunca se tornou tão importante, esta comissão, porque, realmente, o que acontece com a Copasa é coisa de... não é coisa de país, sério. Essa é a realidade. Mas eu queria também cumprimentar esse dinâmico e atuante vereador João Paulo, lá do Carmo do Rio Cuar. João Paulo tem o DNA já da política, já no sangue, através do seu pai, José de Castro, que foi um brilhante político, jurista, ministro, homem de confiança do Itamar Franco. Então, está podendo emprestar o seu trabalho, o seu dinamismo para o nosso povo querido, o Ed Carmo do Rio Cuar, que tanto precisa de líderes, porque a cidade só vai para a frente através das ações políticas, de políticos sérios e competentes. E você tem feito esse trabalho, e parabéns. Mas falar de Copasa, gente, realmente é um negócio que virou... ficou maçante, porque é impressionante. Eu que sou da roça, sabe? Então, a gente carregava carro de boi, e boi é o seguinte, você coloca ele no carro, você não anda, você coloca o ferrão nele, ele não anda, você manda para o matadouro. Porque aqui ele não presta. A Copasa está aparecendo aqui. Que coisa maluca. O carro está desativado, pode começar pela Copasa. Não reage. Que coisa impressionante. Eu falo que a Copasa, eu não vou falar só a Copasa Pimentel, não, a Copasa já vem de longos mandatos, sempre com problemas e com ações que não têm sido tão favoráveis ao cidadão. Inclusive, num governo onde eu apoiava, mas nunca deixei de cobrar, e só que tinha uma diferença. A gente cobrava a Copasa, João Paulo, eles iam atrás para resolver o problema. Entendeu? Eles corriam atrás, às vezes atrasavam, assinavam um contrato, não cumpriam em cima, você cobrava, eles chamavam, discutiam, vinha aqui, apresentava cronograma. Quer dizer, ela se movimentava, você provocava, ela reagia. Tinha os erros, e que eu questionava muito. Agora não, agora a Copasa virou a dona da verdade e, como bem disse, o deputado João Vitor virou uma empresa esterionatária. Eu não vou falar que todo mundo que trabalha na Copasa são esterionatários, não. Tem muita gente séria que trabalha, principalmente o pessoal que está lá na base, lá no Carno Recuário, lá no Jacuí, lá no Paraíso, são pessoas que, eles fazem de acordo com como é que eles vão fazer um tratamento se a Copasa, a direção não encaminha os recursos e não trabalha a política de fazer, de cumprir aqueles contratos. Então, na realidade, dentro da Copasa, nós não podemos falar, ou nos generalizar que todo mundo que trabalha na Copasa não tem responsabilidade, pelo contrário. Agora, a direção da Copasa, governo Fernando Pimentel, é uma piada de mau gosto. O que tem feito, porque chega ao ponto de cobrar o esgoto e não tratar. Hoje eu posso falar sem medo de errar. A Copasa é a maior poluidora dos córregos e dos rios de Minas Gerais. Gente, o órgão público ser o poluidor, aí não dá, fica difícil. A Copasa, hoje, ela chegou ao ponto dela cobrar, falta água nas cidades, mas o hidrômetro continua movimentando, porque o ar penetra nos canos, e continua o hidrômetro marcando, quer dizer, ela está vendendo o ar. Deve ter copiado aí as ideias da Dilma, que é o negócio de sacar o ar. Então, ela achou que era boa vender o ar para as pessoas. Chegou ao ponto de vender ar, porque o hidrômetro está rodando, está marcando, está mandando a conta, mas não está chegando água no cidadão. E aí veio aquela crise hídrica, faltou a chuva, e aí realmente a coisa piorou muito. Era o momento da Copasa perceber que crise hídrica vai sempre acontecer. Então, ela tinha que reagir agora, porque a hora que vier a próxima crise hídrica, ela esteja preparada. Eu não estou vendo ação nenhuma. Eu não estou vendo nenhuma mobilização da Copasa nesse sentido. Então, gente, lá dos meus amigos, lá do Bom Despacho, que sofreu tanto, ainda sofro com problema de água. O Fernando, o prefeito Fernando, de Bom Despacho, prefeito arrojado, já assumiu de acabar com o contrato da Copasa, passar para o município. E dá certo, porque tudo que põe a mão dá certo. e outros municípios que estão vencendo os contratos, eu mesmo estou sugerindo, renova com a Copasa, não, porque outros lugares, como foi o caso de Pará de Minas, que teve uma crise violenta, e a Copasa pediu há dois anos para levar água para lá, o prefeito Antônio Júlio rompeu o contrato, contratou uma empresa privada, através de uma licitação, e com seis meses resolveu o problema de água lá. Você pega, por exemplo, o município de João Paulo, de pertinho de nós, que é a cidade de Paraguaçu. Paraguaçu é uma cidade modelo, tem 100% de água, luz, esgoto, esgoto tratado, e água tratada, e 100% das residências. Uma das poucas cidades no Brasil, eu acho que tem um percentual tão alto de atendimento. Lá em Paraguaçu, está o lado de Alfenas, Alfenas. Então, o mesmo clima de Alfenas é o mesmo de Areados, de Areados também e de Paraguaçu. Então, faltou chuva, faltou nos dois lugares. Só que Alfenas, inclusive, está em uma rica, não era para ter problema. Resultado, o problema de água em Alfenas é seríssimo. Vai lá em Paraguaçu, lá não tem problema. E por que não tem? Porque lá não é Copasa, lá é uma empresa privada, funciona direitinho. E outra, o preço, as tarifas, são muito mais baratas. Então, a Copasa cobra caro um produto, não entrega e ainda não reage. E aí, quando o João Vitor fala da Copasa como uma empresa que virou esteve ou natária, é triste, mas é a realidade e a nossa Minas Gerais. Então, temos que continuar cobrando. João Paulo, parabéns, porque o Carmo do Rio Claro é uma cidade progressista, é uma cidade que produz muito café, muito leite, inclusive, o leite é modelo no Brasil, o Orson Antônio Carlos Pereira, inclusive, ligado à sua família, muito diretamente. É um modelo, tem vários produtores, várias empresas, o artesanato, o melhor doce, o doce mais bonito, e tão bom e bonito do Brasil, é um doce que eles dão um prêmio, dão de presente para presidentes do mundo inteiro. É um negócio, é um doce trabalhado artesanalmente. Então, é uma cidade de modelo, só que não tem um algo tão nobre, que é fornecimento de água regular com qualidade de tratamento de esgoto, e isso denigra a imagem da cidade. Então, João Paulo, parabéns aí pelo seu dinamismo, parabéns, deputado João Vítor, por estar firme nessa discussão, porque juntos nós possamos cobrar da Copa, mas cobrar muito sim, o dia que a Arçai vem aqui, eu quero estar presente e olhar no olho desse pessoal, porque eu acho um absurdo que ponto chegou, um compor, fiscaliza, você avisa a Copa, que vocês preparam aí que eu estou indo lá fiscalizar. Gente, é piada de mau gosto e o povo de Carmo do Rio Cuar não merece isso. Muito obrigado, deputado Arantes, cumprimentar a vossa excelência por essa brilhante fala e dizer que talvez do sul de Minas, que é referência para todo o estado de Minas Gerais, uma região progressista, uma região de vanguarda para Minas Gerais, saia, através aqui da Comissão de Minas e Energia, o grito de socorro dos mineiros para o que a Copasa está fazendo com Minas Gerais. Minas Gerais pede socorro pelo que a Copasa está fazendo. Estou recebendo aqui a documentação da Arçai querendo justificar o injustificável, o aumento da tarifa de água que tivemos no ano passado. O que acontece é uma ação entre amigos da Arçai com a Copasa. Para quê? Para botar a mão no bolso do contribuinte de Minas Gerais que já não aguenta mais pagar tão caro. E o pior no caso da Copasa, paga caro para ter um serviço ruim, porque o serviço da Copasa é muito ruim. É péssimo aqui em Belo Horizonte, é péssimo no interior do estado. A taxa de esgoto é um assalto. A Copasa hoje joga esgoto a céu aberto em rios, em nascentes, poluindo o estado de Minas Gerais e, além disso, mete a mão no bolso do contribuinte mineiro com uma tarifa de água absurdamente abusiva e uma tarifa de esgoto absurdamente abusiva. O que a Copasa faz com Minas Gerais hoje é estelionato. Ela cobra por um serviço de esgoto que ela não entrega e, além disso, comete também um assalto, porque mete a mão no bolso do contribuinte, cobrando uma tarifa abusiva de água e esgoto por um serviço que é péssimo no estado de Minas Gerais. Enquanto estivermos aqui, continuaremos lutando e cobrando para que essa realidade mude e, por isso, que estamos convocando aqui a direção da Arçai. Vão ter que nos explicar por que estão sendo tão coniventes com o que a Copasa está fazendo com Minas Gerais. A Arçai tem que fiscalizar a Copasa e não ser uma ação entre amigos com a Copasa. Eu agradeço o vereador João Paulo, cumprimento pela iniciativa, agradeço ao deputado Antônio Carlos Arantes, nosso querido representante de todo o Sudoeste e de todo o estado de Minas Gerais, que faz um belíssimo trabalho e é uma referência ética, moral para todos nós nessa Assembleia Legislativa. Obrigado à assessoria da nossa comissão. Cumpridos os trabalhos e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião.